Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será textos instrucionais. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula! Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo o estudo de textos instrucionais, principalmente sobre dobraduras ou origamis, próprios da cultura do Japão. Vamos tentar aí localizar o Japão. O Japão é um país asiático banhado pelo Oceano Pacífico e os japoneses chegaram aqui no Brasil por volta de 1908 e se espalharam por todo o país. Os japoneses nos ensinaram a conviver com seus costumes. Palavras como shih tzu, tatame, karatê, karaokê e muitas outras foram incorporadas ao vocabulário brasileiro. Outra contribuição dos japoneses é a prática de origamis. Ori quer dizer dobrar e kami significa papel. Assim, origami nada mais é do que dobrar papel. Hoje em dia, o origami é muito comum entre as crianças, pois em 1876 as escolas japonesas incluíram a técnica como forma de aprendizagem. Vamos agora conhecer um texto instrucional como fazer a dobradura da carinha do cachorro. Olha só! Carinha de cachorro. Materiais. Um pedaço quadrado de papel 15 por 15 centímetros. Procedimentos. Dobre o papel ao meio na diagonal. Dobre o lado esquerdo e direito do triângulo, montando as orelhas. Desenhe o rosto do cão e pronto! E falando sobre textos instrucionais, o que você se recorda? Vamos aprender? O que você sabe sobre textos instrucionais? O texto instrucional é um gênero textual cuja finalidade do discurso é de instruir, orientar sobre algo. Fazendo parte desta modalidade estão regras de jogos, folhetos explicativos, instruções de provas, receitas culinárias, guias de cidades, entre outros. O texto instrucional apresenta duas partes distintas. Primeiro, lista dos elementos a serem utilizados. Depois, instruções, o modo de fazer, como por exemplo, uma receita de culinária. Olha só este exemplo. Nós temos aqui, neste texto instrucional, o título, carinha de cachorro. Materiais, o material que vai ser utilizado. E o procedimento, o modo de preparo, o modo de fazer, quais ações devem ser seguidas. E é importante saber, é um texto que exige muita precisão, pois qualquer troca ou falta de um dos materiais ou ingredientes causam problemas na execução da tarefa. Esses textos apresentam uma organização lógica. Essa ordem pode obedecer a uma sequência cronológica. Um passo só pode ser feito depois de outro. Seguir o nível de dificuldade, primeiro as operações mais simples, depois as mais complicadas. Também é muito importante disponibilizar aspectos visuais, para facilitar a compreensão. Por isso que é muito utilizado imagens. O outro tipo de texto instrucional é a receita culinária. Vamos agora aprender a fazer o bolo fit de banana, da professora Thelma Lemos, no canal Thelma Quitudes. Olha só! Oi gente, professora Thelma Lemos, do canal Thelma Quitudes. Passando por aqui para entregar a vocês uma receita maravilhosa, super fitness. Uma receita de um bolo de banana assim maravilhoso, que você pode tanto degustar no café da manhã, como no lanche da tarde ou em qualquer momento que desejar. Mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe, assim podemos entregar novas receitas para vocês. Vamos lá? Ingredientes para o bolo de banana fitness. Um ovo. Uma colher de sopa de fubá. Uma banana da sua preferência, essa daqui é a Nanica. Uma colher de sopa de óleo, também da sua preferência, esse é óleo de coco, mas você pode usar óleo, qualquer óleo vegetal. E meia colher de fermento químico em pó. Vamos agora ao modo de fazer. Vamos colocar no liquidificador primeiro o ovo, o óleo, a banana picada e o fubá. Vamos processar tudo. Processei todos os ingredientes, menos o fermento que eu vou colocar agora, aqui dentro do liquidificador mesmo, para não sujar mais nenhuma vazia. Porque este bolo, além de prático, rápido, ele também é um bolo, eu diria assim, de mulher preguiçosa, sabe? É, porque eu não sou trabalhadora. Eu sou daquelas que acordo mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Pronto. Fermento misturado. Vou colocar nesta forminha. Olha só, gente, ela tem o quê? Acho que ela tem dez centímetros, tá? Untada. Vou colocar aqui e mostro para vocês. E levo ao forno. Ó. Tá? Vou já mostrar. Gente, é muito prático este bolo. Muito prático. Pronto. Olha só. Bolo colocado na forma e agora levar ao forno pré-aquecido por 180 graus. Acho que uns 10, 15 minutos. Eu volto para dizer para vocês. Bolo pronto. Forno 180 graus durante 20 minutos. Mas faça o teste do palito. E aí retire do fogo, retire do forno e faça um cafezinho. E aí, gostava? Que tal preparar essa receita? Mas olha só. Sigam o passo a passo para você ter êxito na sua receita. E chegou o momento da nossa ação propositiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, é hora de pensar e responder. Olha só. Para que serve o tipo de texto que estudamos? Qual a importância de seguir as orientações desse texto? Que tal jogar um jogo com seus colegas, seguindo as regras do jogo? Você poderá usar um jogo que tenha em casa. Lembrando que regras de jogo é um outro tipo de texto instrucional. Agora você deve acessar o portal Conexão Escola. E lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 2. Textos instrucionais. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.